Essa é a sua agenda Zé do PM, 105,9. Esse é o seu programa, sábado com você. Estamos de volta hoje, depois bater este papo descontraído, o ex-brilhante conterrâneo, doutor Germano, prefeiturado. Doutor Germano, quatro mandatos. O senhor teve a oportunidade de trabalhar governo Fernando Henrique e governo Lula, e hoje governo Dilma. Doutor Germano, como é um prefeito de uma cidade tão pequena como Araíbe conseguir recursos para transformar a cidade, para chegar ao ponto hoje de se dizer, existe Araíbe antes e depois do doutor Germano. Como dizer, como falar um pouco sobre isso, doutor? Na realidade, nós viemos atravessando várias ondas de governo. Tivemos a honra, inclusive, de recepcionar na época o presidente Fernando Henrique, que foi em Paraníbe, lançar naquele tempo o seguro safra, se não estou enganado. E, realmente, a cidade era excessivamente carinha de tudo. E nós começamos a fazer um trabalho, não tinha conhecimento do meio político, por isso mesmo enfrentamos muita dificuldade. Araíbe é uma cidade pequena. A nossa densidade população é pequena, o nosso número de voto é pequeno. Isso é um outro grande dificultador, porque é a rueda da rueda que eu volto. Mas eu acho que foi com conta de... Fizemos um planejamento, o município trabalhou. Quando eu fui prefeito a primeira vez, nós convidamos o CEDRAE, e fizemos um planejamento estratégico para o município, por 20 anos. E a gente vem norteando, através desse planejamento estratégico, altamente, e fazendo os ajustes necessários. Tive a felicidade também, e naquela época começou a... Foi quando surgiu o programa Saúde da Família. E a Henrique era um dos sérios primeiros municípios do Brasil a ter implantado o Saúde da Família, porque, como eu disse, eu fazia um curso na Escola de Saúde Pública, e lá eu tive a satisfação de conhecer vários colegas, entre eles, o Odorico, que hoje é a sessão especial do Ministro da Saúde, e nós implantamos, Arararipe, Cascavel, Bipirip, Iguatu, Marco, lá na região norte. Sei que eram sete cidades e implantamos o PSF, que foi uma grande revolução. As cidades não tinham médico, de repente o salário era muito bom, e nós conseguimos trazer quatro médicos para morar na cidade do Arararipe, mas não tinha nenhum, o único médico era eu. E isso aconteceu também ali nas outras cidades. Então, mas isso foi a escolha de planejamento, porque eu acho que as cidades não podem ser administradas a toque de caixa. Tem que haver o planejamento, é tanto que hoje nós estamos colhendo frutos de coisas que nós plantamos dez anos atrás, só agora que eles estão acontecendo. Porque realmente a grande dificuldade é que nós, políticos, somos muito imediatistas. Pensamos em fazer e obter um resultado imediatamente. Porque, obviamente, como diz a política de rendão, que os mandatos duram quatro anos, podendo ou não ter reeleição, mas é preciso planejar a cidade para o futuro. E, obviamente, a grande problema está aí, é porque a população, uma boa parte, por conta das dificuldades que teve no passado de não ter acesso à educação, faltou um pouco dessa consciência, e compreender isso. As pessoas que não fazem imediatamente, às vezes, não são reconhecidas. Coisas que são vendas para o futuro, não são lembradas. Mas nós resolvemos não nos preocupar com esse imediatismo. Fizemos esse planejamento. E agora, para você ter uma ideia, nós estamos em Araripe, em obras que estão iniciadas e recém-namoradas, e em construção, mais de 40 milhões de reais em obras. Mas foi preciso plantar isso há muito tempo atrás. Obviamente, fazer as coisas corretas. Hoje, as coisas estão muito mudadas. A lei avançou bastante. As exigências estão sendo muito grandes. E o grande problema não é só a exigência para os gestores, mas para a população. O povo precisa compreender de que a lei existe e precisa ser cumprida. Porque muita gente fala que quer que a lei seja cumprida. Mas quando chega na hora de ser beneficiado, as pessoas não querem saber da lei, não. Elas querem receber o benefício. Esse é o grande problema que existe hoje entre as gestões e a comunidade. mas navegar nesses dois governos, obviamente, fazendo as coisas que precisam. E todos os governos reconhecem quando você trabalha. Você consegue mais ou menos. Mas houve uma grande transformação no Brasil, na época do Carlinhos Henrique, quando se encontrou a inflação. O governo Lula fez um trabalho social realmente muito importante. O Nordeste foi extremamente beneficiado com essa política social do presidente Lula. Há uma diferença bastante acentuada. A presidente Dilma vem tentando impor uma certa austeridade ao seu governo. Para os municípios houve um ganho bastante grande. Mas nesse período também os prefeitos se organizaram um pouco. Nós temos uma entidade chamada Confederação Nacional dos Municípios. que nós temos uma luta muito grande. Embora não é fácil. Porque na realidade, na realidade, a força dos prefeitos é muito pequena. Nós não temos força, mesmo quando se luta. Para você ter a ideia, veja aí essa questão do reto do petróleo. Há dez anos que nós lutamos para que o dinheiro do reto do petróleo seja distribuído igualmente para que a gente possa aplicar na saúde e na educação. Que é hoje a grande falta de recursos, principalmente nessas duas áreas. Da duas vezes que nós conseguimos aprovar no Congresso, foi derrubado pelos presidentes duas vezes seguidas. Então, é muito difícil, porque muitas vezes o deputado em que a gente vota, ele, obviamente, existe lá em cima o grupo, lá em cima que é ligado ao governo ou contra, e eles acabam votando as coisas que os grupos lá em cima orientam. E não o que a base precisa que seja votado. Daí, lutando de assunto, né? A grande importância de termos uma reforma na Constituição e que o voto distrital seja aplicado. Teria sido importante que já fosse para a próxima eleição. Porque o voto distrital, você só vai ter o deputado da sua região. E para aquele deputado se alegre, é preciso que as pessoas daquela região votem nele. E por isso, ele vai se preocupar com a região nele. Então, são essas questões que a gente vem navegando nesse tipo de coisa. Não é fácil hoje ter ser prefeito. As câmaras de vereadores começam a tomar reuniões no seu lugar para valer, porque o prefeito só pode fazer quando a câmara de vereadores autoriza, quando ela vota, o vereador é para fazer a lei. E as pessoas precisam começar a entender isso. E é preciso que se diminua o volume de recursos que se gastam em campanhas. Porque é uma coisa realmente impressionante. Quando um deputado que gasta 10 ou 12 ou 15 milhões para se eleger, ele não vai gastar exibido do rosto dele somente para ser deputado. Não é verdade? Então, essas coisas aqui levam também a tanta corrupção. Essas campanhas excessivamente caras, onde as pessoas, às vezes, algumas vezes, votam sem a consciência, apenas pelo que receberam. Recebeu ali algum favor, alguma coisa ali, e aí votam no candidato sem conhecer direito do candidato, ou levado por influências. E isso leva a uma posterior reclamação da população. Mas o Brasil, a nossa democracia, com esses fatores todos, ela só se fortalece. É preciso que a população ande nesse caminho do fortalecimento da democracia. Doutor Germano, quatro mandatos, em cada mandato, obras e mais obras feitas. Inclusive, é bonito chegar no Araripe, é bonito aquela entrada hoje de Araripe, é bonito aquele primeiro distrito, o primeiro distrito do Cháu que o senhor criou em sua gestão. E é bonito Araripe, tantas vezes Frei Damião, uma das figuras católicas mais respeitadas no Nordeste, quantas vezes Frei Damião andou no Araripe, e o senhor está conseguindo resgatar uma das coisas mais belas que existe, que é justamente a figura Frei Damião. O senhor acaba de concluir praticamente um memorial, um local turístico, resgatando a figura do capuchinho Frei Damião. Inclusive, talvez, o senhor seja o único prefeito no Brasil a ter os pés de Frei Damião moldados para ser colocado, deixe o memorial que o senhor está terminando de construir, que será inaugurado agora nas festivitadas em novembro. Inclusive, com o seu conterrâmpico, com o seu amigo, eu acabo de lhe dar a sugestão de colocar o portal lá. Então, doutor, como é conseguir recurso para isso, doutor? Como é chegar em Brasília e conseguir? Estão me ajudando, os deputados estão me ajudando, ou mais nesses estados. Teve projeto, vem o récord. É, o Frei Damião, o nosso apóstolo do Nordeste, conhecido em todo o Nordeste, pelas suas peregrinações, as minções, como eram chamadas, Ararim teve a felicidade de ter um padre, chamado Padre Raimundo Araúcio Silva, que era muito amigo do Frei Damião. E o Frei Damião foi três vezes Ararim. Eu tive a oportunidade de ir a Recife com o Padre Raimundo, almoçar com o Frei Damião, lá em Recife, lá no Colégio dos Capuchinhos de Recife, e numa dessas idas, Ararim, o Frei Damião lançou a pedra fundamental de uma igreja, em cima de um morro. Ararim tem um morro, que era chamado de Cruz do Monte. Ele tem um cruzeiro lá em cima, muito antigo, e o Frei Damião, então, vislumbrou aquele local como um local de Romarias. Então, lá, ele lançou o fundamento da Igreja Nossa Senhora do Pé-de-Socorro, e foi construída uma igrejezinha, uma capela lá, e nesse local, o Frei Damião, então, no dia do lançamento da pedra fundamental, o Padre Raimundo teve a felicidade de voltar os pés do Frei Damião no concreto, no cimento. Fiz essa placa muitos anos atrás, e essa placa devia colocada lá perto da capela, sujeito, ele tem pele, sol, chuva e tudo, e a nossa preocupação com que aquilo se acabasse, porque o Frei Damião hoje é um reconhecido da minha pela Igreja. Ele tem aí uma grande chance de beatificação, e futuramente, obviamente, ser canonizado. Como o Frei Damião ia voltar ali, criou-se esse hábito, e a população, há alguns anos, há muitos anos atrás, mandou fazer a estrada do Frei Damião. A população se juntou e fez essa estrada, fizeram o pedestal e botaram o Frei Damião lá. E a gente vem, nesses últimos anos, resgatando isso. Nós fizemos um acesso pavimentado para o local, também fizemos uma escargaria, fizemos toda a pavimentação da área em toda a Igreja, e pegamos a estrada do Frei Damião, reformamos, construímos um pedestal, e embaixo desse pedestal, que ele é redondo, nós fizemos o relicário do Frei Damião. Lá eu coloquei esses pés de Frei Damião, e com vidro no index, com a iluminação moderna, cercamos toda a área, fizemos os bancos do Nilo, lá com o granito. Então, hoje é um complexo, é o centro de Romarias. Os levantos de Frei Damião, Araripe, quando eu fui prefeito ainda, no meu segundo mandato, quando houve a morte de Frei Damião, ele era muito querido pelo povo de lá, dia 5 de novembro, é feriado no município de Araripe, pela morte de Frei Damião. E nesse dia 5 de novembro, muita gente vai, inclusive o nosso bispo, Dom Panico, vai sempre celebrar a missa de Frei Damião, e hoje, com esse centro de Romaria, é como você viu, Araripe é a única cidade do Brasil que tem os prédios de Frei Damião marcados, e hoje bem protegido, iluminado, para que as pessoas possam ir, fazer a sua devoção. O próprio padre Raimundo, que faleceu, está sepultado nessa igreja, quer dizer, é uma pessoa também, que a gente tem muita amizade, que tem muita devoção. De maneira, e esse é o recurso que nós conseguimos. Lá para o governo federal, o senador Inácio Arruda, e o deputado Chico Lopes, estiveram lá em Araripe há alguns anos, e foram visitar lá, nos prédios de Frei Damião. E o Chico Lopes gostou muito do lugar, achou muito bonita mesmo, e mandou aí, colocou um recurso, a emenda para fazer a pavimentação. Fizemos a pavimentação, mas faltava alguma coisa. Fiz um, mandei fazer um projeto, e fui atrás dos recursos, e consegui recursos do próprio município, e aí o ano passado o senador Inácio Arruda complementou o recurso, e nós fizemos essa obra. O que é importante nas obras do governo federal, é você receber o dinheiro, prestar conta desses recursos, para que você fique apto a receber novos recursos. E o município tem um dinheiro para dar, é preciso ter uma contrapartida, porque os municípios pequenos têm muita dificuldade. Mas aí, trabalhando com bastante rigor, consegue juntar esse recurso. E eu quero convidar todas as pessoas do Cariri, que escutam nesse momento, a Efeipe Juazeiro, que é o Centro de Romaria de Frei Damião. Vamos a um rápido intervalo, não muito distraçando, voltamos já, para nos encontrar com o nosso grande, doutor Humberto Germão.